Fala pessoal, tudo beleza? Vamos para as últimas notícias do dia atualizadas e eu já quero pedir a você que assista o vídeo até o final, que tem coisa quente ali no final, hein rapaziada? Já deixa também aquele like que você sabe que fortalece bastante no enganjamento do vídeo aqui na plataforma e quero pedir também a você que puder me ajudar, né? Ajudar o canal a crescer, clique no botão aí escrito inscreva-se, acione o sino das notificações que assim toda vez que a gente postar um vídeo você vai receber na mesma hora aí no seu aparelho. Agora sem muito enrola, vamos às notícias. Bom, vamos chamar já o Jorge Serrão para comentar os principais assuntos, assuntos em destaque desta sexta-feira. Serrão, a gente viu aí, bem-vindo, uma boa tarde para você. Serrão, a gente viu o presidente Lula, vai se encontrar hoje com os representantes das Forças Armadas e nesse encontro também vai o ministro da Defesa, José Múcio, que tem sido bastante criticado nos últimos dias e também já se falou até em ele sair do carro, mas ele continua, vai ser uma prova de fogo essa reunião de hoje, né? É, talvez sim, talvez não. Na verdade, embora alguns setores da imprensa queiram criar um desgaste e alguns setores do PT também queiram dar aquela cutucadinha nos militares que apoiaram demais Jair Bolsonaro, não há clima para uma crise militar. Não tem crise militar. Militares não querem confrontar Lula e Lula, muito menos, também não quer confrontar os militares. Só que, na hora do discurso, ele tem que fazer a política. Ele joga para a galera dele e a galera dele quer que se dê aí uma reprimendinha nos chefes militares para lembrar os quatro anos aí do governo Bolsonaro em que eles tiveram muito apoio. Só isso. Sobre a questão das Forças Armadas concretamente, o Brasil é que precisa ter uma discussão política sobre o papel estratégico das Forças Armadas. O que nós queremos das nossas Forças Armadas? O que as Forças Armadas também efetivamente querem? Como elas querem se modernizar e progredir? Nossa Força hoje, ainda, se você for analisar friamente, a gente está muito defasado tecnologicamente em relação a várias Forças Armadas do mundo todo e agora, dessa vez, ultimamente, até aqui na América Latina. Então, é preciso discutir qual é o papel dos militares. O certo, garantido, é que o papel do militar não é dar golpe, não é fazer intervenção, não é nada disso. O papel do militar é a defesa nacional, mas a gente tem que entender qual é o conceito correto, amplo, da defesa nacional. É isso que eles têm que discutir com o Lula, mas tem que ir além do presidente Lula. Tem que haver uma discussão concreta com o Congresso Nacional para que se encontre onde vai arrumar recurso para o financiamento das Forças Armadas. PPP, Parceria Pública-Privada, Parceria Pública-Institucional, PPI, como vai arrumar o dinheiro? Agora, o como tem que ser depois do que você definir o que fazer. Sem isso, esquece. Parceria Públicas Públicas ao mesmo tempo em que protege os direitos individuais. Ninguém é sinônimo de democracia. Essa bandeira é de todo mundo. Exatamente. E não é porque um fala assim, ah, o outro é fascista. Não é porque tem um fascista identificado que não podem haver dois. Sim. A gente tem que ficar esperto com isso. Porque as pessoas podem se fantasiar, as pessoas podem se disfarçar. Isso acontece. Então, a gente tem que se atentar. Se a gente diz que vai lutar pela democracia, tem que agir conforme diz. Tem que partir da população. Exatamente. Ah, não, o fascista é ele. Não, nós podemos ter dois fascistas. Nada impede. Qual o problema? Num país desse tamanho ainda, a gente pode ter dois, três, a gente pode ter quatro, que não são oponentes, mas são, que não são rivais. Mas eles estão concorrendo à cadeira. Eles são concorrentes e nada mais. E os extremos são muito similares, né? Muito. E o difícil é você ser democrático. O amor e o ódio se irmanam na fogueira das paixões. Exatamente. E geralmente eles se unem em algum momento. Mas é que está uma partida de futebol muito acirrada, né? Exatamente. Dando bolada um no outro toda hora e o Alexandre de Moraes está quase que virando o VAR dessa história. A geração passada, a geração passada, o brasileiro era fanático por futebol. Aí agora hoje ele é fanático por política. Então a gente tem um fanático por futebol que entrou para a política e levou esse fanatismo futebolista. É verdade. Então a gente trata a política como trata o futebol. É, e o problema é que o nível de discussão fica no mesmo nível do que de um jogo de futebol. E a gente lembra como eram os estádios. Quando as torcidas se encontravam. É parecido. É bastante parecido. Então é por isso, até para aplacar essa torcida, para ninguém falar, ah, o juiz está favorecendo o outro, o árbitro está favorecendo o outro, deu pênalti e não era, está errado, ganhou roubado. Para que isso não aconteça, é essencial a investigação. E nesse mar de desconfianças, um desconfia do exército, outro desconfia do judiciário, outro desconfia do ministério público, porque o ar assumiu, agora apareceu. Então a investigação é essencial. E nesse meio todo, nesse caldo de desconfiança, a CPI é a coisa mais bem-vinda que poderia acontecer. O Lula foi enfático ao falar sobre a criação de uma CPI para apurar a invasão à sede dos três poderes em Brasília, no último dia 8 de janeiro. O presidente se disse contra a abertura da investigação, avaliando que isso poderia criar um tumulto desnecessário no governo. Você vê, esse vai e vem. Parece, ah, é do Pepe ou Gomes, né? Nesse vai e vem. Então, agora é, porque a CPI todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como termina. Essa é a questão da CPI. É verdade. Bom, então ele era a favor, agora ele acha desnecessário, mas segundo o jornal O Globo, senadores de partidos aliados ao governo federal vão na contramão de Lula, já que defendem uma investigação própria sob o argumento de que o Legislativo, a exemplo do Executivo e do Judiciário, também foi vítima dos atos. Renan Calheiros, do MDB, Omar Aziz, do PSD e Cid Gomes, do PDT, são alguns dos nomes que querem a CPI. O recolhimento das assinaturas está a cargo da senadora Soraya Tronic, do União Brasil. Bom, você tem alguma ressalva, a CPI? Tenho. Tenho? Por favor, vou começar com o seguinte. Então tá. Eu achei que a gente fosse concordar em quase tudo hoje. Não, eu tenho. E falei disso no Fast News da noite, onde eu estou essa semana como comentarista. Eu tenho uma certa probleminha aí com CPIs. Eu acho que, na verdade, as CPIs servem só para politizar o tema. E aí até foi um pouco dura lá no Fast News, porque eu disse o seguinte. Quem usar o que aconteceu dia 8 de janeiro para politizar, ou seja, para ganhar votos em cima disso, para mim, é tão criminoso como quem teve no ato. Então, vamos fazer uma... Ah, isso já está acontecendo, hein? Pois é. Mas vamos ter uma CPI para quê? Qual é o produto... O que de prático vai sair dessa CPI? Porque a gente já... O objetivo de uma CPI, comissão parlamentar de inquérito, não é justamente ter uma visão política em cima... É, porque é o pouso participando da investigação. E pergunta para você, só para complementar aí a sua resposta. Você também foi contra a CPI da Covid? Porque se ganhou, muita gente fez política com aquela... Com uma pandemia global, que matou muita gente. E se abriu uma CPI naquele momento, se investigou muita coisa? Enfim, a despeito de tudo que aconteceu ali. Minha pergunta é, você se coloca contrário agora à CPI, para investigar esses atos antidemocráticos, mas você também foi contra a CPI da Covid? Na verdade, em razão do resultado da CPI da Covid, é que eu estou dizendo que eu sou contra a CPI agora do vandalismo. Mas você é contra só agora ou você foi contra lá também? Mas a CPI todo esquerdista vai ser contra a CPI agora. É óbvio, agora eles vão ser contra, porque até eles acham que tem caroço nesse angulo, né, pessoal? CPI do mensalão... Isso. Porque, na verdade, eu acho que toda investigação é positiva. A gente sabe que pode ter politização, pode. O que a gente teve ali de efeito prático da CPI da Covid? Concordo com você. Exato. Além da Simone Tevich saindo a... Candidata. Candidata à presidência. Nada contra a Simone Tevich. Sim. Gosto muito dela. Achei bastante... Acho bastante interessante o trabalho dela agora, no início, porque tem poucos dias, né, no Ministério da Fazenda, mas... 14 horas e 33 minutos e a gente está debatendo aqui a iminente... Bom, pessoal, não vou me alongar muito o vídeo, mas é a questão da CPI, já foram encontrados... Na intervenção, já foi concretizado que foi encontrado infiltrados, né, nas quebrações ali. Se chegar a se fazer uma CPI, vai comprovar, eu acho, né, pode ser que comprove que não foram quem fez as depredações, né. O ato foi completamente errado, não apoio nada disso. É completamente errado chegar ali, invadir e tudo mais. Mas vai comprovar que os infiltrados não faziam parte do pessoal lá. O pessoal que chegou arrebentando tudo lá, não fazia parte do pessoal que estava ali nos acampamentos, né. E vamos dar uma olhadinha nessa notícia aí. Lula comete improbidade segundo... Desculpa. Improbidade segundo o deputado que promete fazer denúncia contra o presidente. Eita, meus amigos, a casa vai ruindo a cada dia que passa, né. O atual presidente, ele fica dando muito tiro no pé também, né. Cada hora ele fala umas bobagens. Olha que novidade, hein, pessoal. Isso aqui ninguém esperava. Era algo assim muito inesperado, né. Uma trairagem. Ninguém esperava que isso fosse acontecer, né. Só os leigos, só os bobinhos mesmo, né. Ai, 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 ai. O Luizinho quer usar o cartão para fazer obras sem licitações. É isso mesmo. Pacheco alerta que as leis das estatais não passarão no Senado. Pelo menos alguma coisa, né. Promessa feita é promessa cumprida, pessoal. Olha aí, ó. Cláudia Raia conseguiu liberação de 5 milhões por lei Rouanet, né. Vai comer picanha. A promessa foi cumprida, né, gente. Já deixa aí o seu comentário que vocês acharam dessa promessa cumprida do atual presidente. É isso aí, pessoal. Vou encerrar com essa aqui. Militares estão cientes que vamos tomar providências de esmúrcio sobre participação de integrantes das forças em manifestações. É, meus amigos. É isso aí. Vou ficando por aqui. Você que ainda não deixou o like, já deixa o seu like. Deixa o seu comentário. Desculpe o meu vocabulário, o meu entendimento, né. A gente é novo nessa área aqui. Mas estamos tentando aí deixar vocês bem informados, beleza. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!